Música Estamos chegando na próxima festa do calendário judaico, uma das festas mais alegres, a festa de Purim. E a gente conhece um pouquinho da história do rei Ahasverosh, que ele casou com a rainha Esther e infelizmente subiu o arco inimigo do povo judeu, o Amman, ele fez um terrível decreto de destruição de todo o povo judeu em um único dia, homens, mulheres, crianças, os velhos e o povo judeu ficou apavorado, foi marcado para o dia 13 do mês de Adar a destruição do povo judeu. Então o Mordecai, ele foi falar com a Esther, ele mandou uma mensagem para a Esther que naquele momento já tinha virado rainha e falou, Esther, chegou o momento de você fazer a tua parte, vai lá falar com o rei e vai implorar para ele salvar o povo judeu. Então a Esther, ela manda uma resposta para o Mordecai, Mordecai não gostou muito da resposta, ela fala, olha Mordecai, eu entendo a necessidade, eu entendo a urgência, mas todo mundo sabe que eu não posso entrar para falar com o rei sem ele ter me chamado, todo mundo sabe que alguém que entra para falar com o rei sem ter sido chamado pode morrer, então deixa eu esperar, vou esperar mais um pouquinho, quem sabe em breve o rei vai me chamar. O Mordecai, ele não aceitou a resposta da Esther e ele deu uma resposta muito dura para ela, olha as palavras que o Mordecai, ele mandou para Esther, ele falou, olha Esther, não pense que com você não vai acontecer nada e você sozinha vai ser salva por você ser a rainha, a salvação de Deus vai vir de outro lugar e você e a casa do seu pai, vocês vão se perder. Olha que palavras duras que o Mordecai está falando, ele está explicando para ela que quando Deus decretou alguma coisa, vai acontecer, Deus com certeza vai salvar o povo judeu, conforme várias vezes na história já aconteceu, em situações que parecia que não tem mais salvação, não tem mais o que fazer, como quando os judeus estavam lá no Egito e eles já tinham quase desistido, veio Deus e salvou o povo judeu com milagres, aqui também o Mordecai avisou para Esther, 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 Deus tem todos os agentes do mundo à disposição dele, em outras palavras, o Mordecai está dando para Esther uma grande lição de vida, Esther, talvez é para isso que você virou rainha, se você não fizer a tua parte, outra pessoa vai fazer e você vai perder a oportunidade, talvez para isso que Deus te criou, para você fazer esse momento de salvação do povo judeu. A Esther, ela entendeu a mensagem imediatamente, ela aceitou o papel, ela pediu para o povo inteiro jejuar para ter sucesso na missão dela, e assim ela foi, ela tomou coragem, ela foi falar com o rei Arrasverosh e conseguiu reverter todo aquele decreto e no final se transformou numa grande alegria, se transformou na comemoração da festa de Puri. Isso não é só para Esther, a Esther, ela teve coragem, ela mostrou para a gente que ela escolheu cumprir o papel dela, hoje em dia a gente tem um livro em nome dela, a Megilat Esther, um dos livros do Tanar, tudo isso por quê? Porque ela levantou e ela teve coragem e ela cumpriu o papel dela, a gente tem a mesma escolha na nossa vida, todo mundo tem o seu papel único e especial e Deus vai orquestrando as coisas para tudo acontecer de acordo com a vontade dele, mas para que cada um, se ele tiver a iniciativa, se ele tiver a coragem, ele vai conseguir cumprir o seu papel no mundo, Deus vai mexendo tudo para que a vontade dele sempre se cumpra e a gente possa fazer o que é certo. Uma prova disso, uma história que aconteceu pessoalmente comigo há muitos anos atrás, quando eu fui fazer a primeira vez que eu fui numa viagem para Israel para conhecer um pouquinho mais de judaísmo, eu ainda estava muito afastado, não conhecia muitas coisas do judaísmo e eu fui passar um shabat na cidade de Bnei Brak. Não conhecia nada, não conhecia ninguém, um grupo de rapazes, dois madririm que estavam acompanhando a gente e eram três rapazes de estivar que a gente foi lá conhecer e eu decidi que aquele shabat eu vou respeitar, eu vou cumprir tudo direitinho, a gente foi só com os papeizinhos do nome da família, onde a gente vai jantar, onde a gente vai dormir e olha que incrível, a gente acabou voltando para casa depois do jantar, a gente foi dar uma volta, quando a gente chega, a porta está trancada e a gente bate na porta, ninguém escuta, a gente não tinha o que fazer, estava um madrir comigo e ele falou, olha, vamos procurar algum lugar, alguma sinagoga aberta, a gente fica lendo alguma coisa e de manhã a gente volta aqui para descansar. Eu não tinha nenhuma sugestão melhor naquele momento, a gente foi procurar alguma sinagoga, a gente circulou numa cidade que a gente não conhecia e a gente andava, andava e não tem nenhuma sinagoga aberta, de repente a gente vê um homem andando com duas crianças, mais ou menos uma da manhã e a gente correu para falar com ele e a gente começou a explicar a situação, ele virou para a gente e falou, você vai dormir na minha casa e eu virei para o Madri e falou, não, mas eu não conheço ele, como que eu vou dormir na casa dele? Eu falei, ele também não te conhece, está te convidando, está abrindo a casa dele, não se preocupa, está todo mundo aqui, cumpre Torá, Mitzvot, são pessoas 100% confiáveis, em Bnei Braque inclusive não tem delegacia de polícia, esse é o nível de honestidade das pessoas que moram nessa cidade lá em Israel, a gente foi dormir na casa daquele homem, ele tirou os filhos da cama, devem ter dormido num sofá ou no quarto dos pais, deu para a gente a cama e antes de dormir, ele veio servir para a gente um bolo, um chá, hospitalidade que nem Avraham Avino, e ele contou para a gente um detalhe, olha que incrível, ele falou, sabe o que acontece hoje? É o Jorzeit, é o aniversário de falecimento da minha mãe, e eu pedi o dia inteiro para Deus, Deus, por favor, me manda uma mitzvah especial, para eu poder elevar a alma da minha mãe, e o dia inteiro eu pedia, por favor, por favor, e Deus mandou vocês, para eu poder receber convidados na minha casa, no Shabbat, justamente no dia do falecimento da minha mãe, e que isso vai ser para a elevação da alma dela, no dia seguinte a gente voltou para casa, onde a gente deveria ter dormido, o pessoal estava desesperado, não, onde vocês estavam, o que aconteceu? A gente falou, olha, a gente voltou, a gente bateu na porta, e ninguém abria, a gente estava trancado a porta, e a gente foi procurar um lugar para dormir, e contamos tudo o que aconteceu, eles falaram, olha que coisa incrível, a gente não queria deixar a porta escancarada, a porta aberta, a gente trancou a porta, mas a gente estava acordado no quarto, e a cada meia hora, a gente vinha na porta, para ver, se vocês tinham chegado, olha como Deus, ele orquestrou tudo, exatamente no momento, que a gente bateu na porta, era o momento, que eles estavam no quarto, justamente para não escutar, para a gente ir para a rua, para encontrar aquele senhor, para poder cumprir, aquela mitzvah, para a elevação da mãe dele, assim acontece o tempo inteiro, se a gente prestar atenção nos detalhes, Deus está trabalhando o tempo inteiro, numa orquestra maravilhosa, se a gente tiver a coragem, de fazer o que a gente veio fazer aqui, então a gente vai conseguir enxergar, o nosso objetivo, e mais do que isso, a gente vai conseguir cumprir, o que a gente veio fazer aqui no mundo, por ensamear. Legenda Adriana Zanotto